E agora vamos voltar a falar da tomada do Morro do Alemão e da Vila Cruzeiro. A ação da polícia no Alemão, neste fim de semana, foi acompanhada com interesse não só na capital, mas também por todo o estado. De olho na panela e na televisão. Não é só por curiosidade que a dona Ângela ficou ligada. Também por aflição. Não dá pra desgrudar, não. A gente precisa saber o que tá acontecendo lá, né? Afinal de contas, a gente tem parente lá também. Fica preocupado, né? Nesse domingo, o RJTV Especial deixou todo mundo de olhos bem atentos à guerra contra o tráfico no Rio de Janeiro. Não dá pra desligar, não. Se pudesse ficar 24 horas, perna a TV, entendeu? Por todos os cantos do maior município do interior do estado, tinha um televisor ligado. Até quem saiu de casa também buscava informação. Tem gente que nem sai de casa hoje pra ficar em casa assistindo de casa. E outros que tem oportunidade, senta pra ver. Para essa psicóloga, a grande audiência dessa cobertura já era esperada. É comum, né? A gente vê isso em coisas boas, como uma Olimpíadas. E em coisas ruins também, né? Como os ataques lá nos Estados Unidos, daquela de 2001, né? Do World Trade Center. Então, as pessoas tendem a ficar em frente à televisão pra ver esses acontecimentos. Numa das salas mais importantes para o setor de segurança aqui em campus, a TV também ficou ligada. Daqui, o comandante da PM no município acompanhou toda a operação na capital. O domingo foi de plantão para o coronel Jumar Barros. O efetivo estava em alerta. Porque todos os municípios do interior do estado ficam muito preocupados de sobrar aqui pro interior do estado algum tipo de rescaldo do que pode estar acontecendo no Rio de Janeiro. A operação no complexo de favelas do Alemão teve apoio de quem assistir. As autoridades estão responsáveis por isso. Então, esse trabalho é muito bem feito.